Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, um filme estreou em 2018, um filme que tem espionagem, ação e suspense, 22 milhas. Esse filme estreou em 2018, é um filme americano, estreado pelo Mark Alberg, um oficial da inteligência de elite dos Estados Unidos, auxiliado por uma unidade de comando tático ultra secreta, tenta tirar do país um misterioso policial com informações convenciais. 22 milhas, um filme estreou em 2018, esse filme teve um orçamento para fazer o filme entre 35 milhões a 60 milhões, e um filme arrecadou nas bilheterias no cinema, 63 milhões e 300 mil. Esse filme, 22 milhas, o filme tem crítica de 23% no site Rotomatose, site crítica 23% de crítica. 22 milhas, é um filme que tem suspense, espionagem, ação americana estreou em 2018. Você gostou dessa notícia, até a próxima, se inscreve no canal, para ter mais notícias de filmes, tchau!